Dia 8 de março é Dia Internacional da Mulher e eu achei sensacional o fato de não ter deixado passar em branco essa data essencial, essa data importantíssima, quando mulheres foram convidadas para pintar paredes do Distrito 13. Um distrito bem importante, viu? Porque foi aqui que eu nasci. Pois é, eu não sou brasileira, eu sou parisiense, nunca morei no Brasil. E se você quiser saber por que eu falo português, então, basta ver o vídeo sobre o paris sensacional, sobre como eu cheguei até aqui. Então, de volta para as nossas paredes do Distrito 13, o distrito também chamado de bairro chinês, porque tem uma imigração, uma população bastante importante chinesa, né? Então, essas mulheres, elas foram convidadas, logicamente, não para pintar paredes desse jeito, né? Mas sim para realizar verdadeiras obras de artes, do Street Art, né? Então, eu achei sensacional, por quê? Porque as mulheres, na verdade, na grande maioria das vezes, elas não são muito representadas nesse tipo de arte. Muitas vezes são homens, grande maioria, né? Então, por isso que eu achei, assim, incrível de ver mulheres que estavam aqui pintando suas artes, suas obras. E eu quero saber se você também curte esse tipo de arte, se você é mais Street Art, se você é mais Arte Clássica. Eu quero que você deixe aí o seu comentário. Tô ansiosa para saber se você é mais como eu, mais clássica, mas também curto um Street Art. Ou se você não gosta nada desse tipo de arte. Então, sem mais nenhuma outra palavra, vamos apreciar essa experiência. Vamos nos deliciar com uma arte um pouquinho diferente. Street Art em Paris. 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 Tchau, tchau.